Música Peço pra frente, quero que vocês imaginem agora aquele dia, sabe aquele dia gostoso? Pode ser na praia, no campo, aquele dia agradável, com aquela temperatura de mais ou menos 20 graus. Uma temperatura muito gostosa, aquele solzinho das 9 da manhã começa a bater na janela, e você sente o calor tomando conta do seu corpo a partir de agora, é incrível, mas esse será o dia mais quente do ano e a temperatura começa a subir a partir desse momento, 32, 33 graus agora, começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa, pela sua nuca, é um calor insuportável, 36, 37 graus, começa a se abanar, só isso que te alivia, 39 graus agora, 40 graus, ai que calor, é um calor insuportável, começa a se abanar, e o suor escorre pela sua testa, suas mãos ficam encharcadas, é muito quente, 45 graus, começa a se abanar, se abana, se abana, só isso que te alivia, se abana, se abana, isso, 50 graus agora, ai que calor, e calor atrai mosca, espanta as moscas na sua frente, é muita mosca, 60 graus agora, como se você estivesse no deserto, abana o coleguinha do lado para ajudar, dá uma força, ajuda o colega, isso, 62 graus, ai que calor insuportável, e ai claro, aquele ventinho do sul começa a bater, e vai aliviando cada vez mais, e a temperatura agora começa a cair, 30, 20, 19 graus agora, 18, 17, aquele frio insuportável, quem tirou a blusa vai tentar colocar e não consegue, não consegue, esquece como coloca, vai, isso, quanto mais tenta, mais difícil fica, isso, 12 graus agora, começa a tremer de frio, aquele frio que vem de dentro do osso, é o dia mais frio do ano, aquela geleira, isso, muito, muito frio, 10 graus, 9, 5, aquele vento gelado começa a bater, ai que frio insuportável, menos 2 graus agora, é o dia mais frio do ano, começa a abraçar o coleguinha do lado para ajudar, abraça, abraça o colega para ajudar, e só isso que te esquenta, menos 10, 3, 2, 1, olhos abertos, e a temperatura volta completamente ao normal, e você se sente muito, muito bem. Você conhece ela? Não. Pode tentar, está frio, né? Pode tentar por a blusa, quanto mais tenta, mais difícil fica. Você, calou, essa sanfona, não, era, cadê, olhos abertos. Está frio. É, mas é só colocar a blusa, tenta. Uta, que páreo. Aê. Seis. Cadê? Vocês são amigas? É. Não. O que foi que aconteceu? Eu não entendi nada. Agora vai dar trabalho, hein? Menino, está frio ou passou? Quanto mais tenta, mais difícil fica. Peraí, o que aconteceu? Eu não estou conseguindo pôr minha blusa. Por quê? Eu não sei, eu não consigo. Não estou entendendo nada. Você veio com quem? Sozinha. É? Putz. Tá. Vem cá. Está com frio ainda? Ah, pode tentar colocar a blusa. Não, você lembra. Oi? Você lembra como coloca? Pode pôr. Pode pôr, pode pôr. Pode ser lembra, vai. Só pôr. Vamos lá, o frio passa. Isso. Obrigado.